Batatinha Frita 1, 2, 3 foi o jogo que mais se popularizou em Route 6 E é claro que a gente vai ver o BTS jogando, Deus me livre Mas a gente vai ver aqui agora no vídeo de redublagem que promete Simbora pra mais um vídeo aqui no Amor de Meninos Oi, oi, amores! Eu sou o Tucci Sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no Amor de Meninos Trazendo pra vocês aí Batatinha Frita 1, 2, 3 Redublagem de BTS E eu tô bem curioso pra saber o que eles aprontaram aí nesse vídeo Com essa redublagem maravilhosa Mas antes do vídeo começar eu peço que já se inscreva aqui no canal E ative o sininho pra receber todas as notificações em primeira mão Além do mais também as nossas redes sociais vão ficar aí na tela Pra gente já ter aquele contato bem próximo Vocês irem lá no nosso Instagram sugerir conteúdos pra gente aqui no canal, beleza? Agora não vou nem enrolar Porque eu quero muito começar a assistir e me divertir aqui Porque tenho certeza que vai ser bem divertido essa redublagem Então já vou me preparando aqui com o fone Oi, até caindo E simbora! É uma redublagem do canal Kim Teitei Então, minha filha, simbora! Já deixei até meu like aqui porque eu sou desses, né? Vamos pro vídeo! Atenção! O conteúdo a seguir é fictício e não tem intenção de ofender nenhum membro ou pessoa presente Tudo é feito apenas para o entretenimento BTS Hoje vocês vão jogar a Batatinha Frita 1, 2, 3 Eu vou escolher duas equipes e o Joken Paul vai ser pra decidir qual equipe começa com o primeiro marcador Batatinha Frita 1, 2, 3 O marcador fica virado de costas e diz Batatinha Frita 1, 2, 3 Depois ele se vira para os outros O grupo tem que avançar para chegar até o marcador Antes de ele virar Pois quando ele virar todos tem que se transformar em estátuas Batatinha Frita 1, 2, 3 De frente Eu queria tirar, mas tudo bem Então, vocês já no remédio de derrupe hoje? Dizem logo Eu quero marcar O que que tá acontecendo? Lindo pescoço Pera aí Pera aí Uma dúvida que eu já fiquei em dúvida Eles vão jogar Batatinha Frita mesmo? Porque é um jogo popular na Coreia, né? Eles vão jogar mesmo e foi uma redublagem feita por cima? Não sei Vamos descobrir depois do anúncio que vai aparecer aqui agora, ó Anúncio é índio 1 Ah lá É sobre isso, entendeu? Batatinha Frita 1, 2, 3 Melhor grupo Primeiro grupo, marcador Ah, o marcador tem Eu vou ganhar Não vai, não? Tá Tá, vou começar Tá Batatinha Frita 1, 2, 3 Eu gostaria de vos dizer muito bem Muito obrigada Batatinha Frita 1, 2, 3 E se me der uma câmera de repente eu perco? Batatinha Frita 1, 2, 3 Vamos focar no Django Se vocês não perceberam Eu não tô numa posição confortável Peraí Nem vende Mas você tá bravo? Girou Batatinha Frita 1, 2, 3 Ele é bom Eu sou o melhor Sobre sua causa de mim adorei a cor Para Eu vou te matar Vai nada Batatinha Frita 1, 2, 3 Vai mais rápido Batatinha Frita 1, 2, 3 É real jogando Batatinha Frita 1, 2, 3 Gente, tá me dando agonia Se ele ver alguém errando ele vai tacar uma chinela Meu Deus, tá me dando agonia Porque é real tá acontecendo Batatinha Frita Batatinha Frita 1, 2, 3 O que é isso menino? Terran E ti Então vida, se você fosse mais rápido eu iria agradecer, sabe? Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Meu garoto Batatinha Frita 1, 2, 3 Eu tô pronto pra correr, viu Django? Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Oh, não Oh, foi triste de roupa e volta pra trás da linha Ai, volta Batatinha Batatinha Ai, que legal Deu vontade até de brincar real Aí sim, quando chega na boneca Que no caso a boneca doida é o Terran É só encostar a mão e sair correndo, né Se ele conseguir pegar A pessoa perde Tipo isso, né? Muito legal Segundo grupo Marcador tem Ó, é o último Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Que pose linda Muito obrigado Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Não Ó, o Terran não se mexeu Não vi Mas é porque tinha uma formiga aqui no chão Nada disso, pode voltar Gente, às vezes eu vou assistindo e eu esqueço que é uma redublagem Parece que ia acontecer no real Batatinha Frita 1, 2, 3 Eu vou até levantar Eu dei um pequeno passo Batatinha Frita 1, 2, 3 Ó O que é que foi isso? Apenas um refluxo Eu não queria falar nada Mas o Terran tá com o pé em cima da linha Ah, foi mal Batatinha Frita 1, 2, 3 O Jim tá com as melhores poses Poderia ir mais devagar Pra eu conseguir chegar no meio Por favor Batatinha Frita 1, 2, 3 Tá bom, eu vou deixar essa passar Não pode ajudar Só porque é namorado, tá? Batatinha Frita 1, 2 3 3 Adorei essa redublagem Adorei Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita Gente, eu tô amando Eu tô amando Eu ainda não assisti aos Ones Run, né? Quero ver na Twitch Mas Ainda não sei quando Tu está bem enrolado Que bonita Discordo, mas obrigado Batatinha Frita 1, 2, 3 O sapo não lavou o pé Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Tô de olho em você, Nanjoon Batatinha Frita 1, 2, 3 Te peguei, Nanjoon Pode voltar pra lá Coitado Coitado Olha o Jungkook Eu claramente não tô confortável aqui Eu vou te conforto Deihan, eu vou te matar Eu vou continuar Batatinha Frita Oxi, nem venha, viu? Tá errado Tá, foi mal Batatinha Frita 1, 2, 3 Olha a palhaçada Deihan, sai daí Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 De mim, de mim Eu vou te pegar Tá, em qual sentido? Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2 Tem que falar de coxas Tá, entendi Frita 1, 2, 3 Terceira rodada Marcador Nossa senhora, ele é rápido Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Terceira, pra lá Deixa eu ficar Já Batatinha Frita 1, 2, 3 Ui Ele incorporou o flash Batatinha Frita 2, 3 Doze segundos depois Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Eu nem ia falar nada Mas o Terran se mexeu E ninguém viu Só eu Tá me marcando, é Hugo, valeu por me avisar Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Oh, por por Batatinha Frita 1, 2, 3 Se eu te pegar Você volta pro começo, hein Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Ai, toca logo Batatinha Frita 1, 2, 3 Vai tomar no cu Ele não me viu, tá? Depois de muito bate-boca Batatinha Frita 1, 2, 3 Quase peguei Gente, eu amei Hum, tá gostoso? Eu tenho certeza que se vocês tivessem perdido, estariam comendo do mesmo jeito, porque como todo mundo sabe, o Hugo tem o seu preferido, não é mesmo? Concordo, é sobre isso E tá tudo bem Na verdade nem tá Nem dá pra discordar Só que eu sou juiz e a minha decisão é a que vale Hugo, você não falou nada sobre dividir a comida Ah, é verdade Só não come tudo Eu vou tentar Não quer? Ah, obrigado Isso vale o bolo de chocolate inteiro, só pra mim, tá? Tá Ai, cadê o Guaraná? Viu, Hugo? O Jungkook pediu Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Deixa um like e comenta a parte que mais gostaram E eu tô indo lá comprar o Guaraná, viu, meu querido? Meu lindo Ai, gente, melhor dublagem Eu acho que eu tenho um novo... Eu acho que eu já fiz, né, alguma redublagem desse canal Mas eu já tenho o meu canal favorito de redublagem Muito maravilhoso E eu já quero saber o que vocês acharam do vídeo, deixando aqui nos comentários Eu amei, mas eu não tô perguntando pra mim, né? Quero saber de vocês Espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem que eu traga mais redublagem deste canal Deixem aqui nos comentários que eu vou trazer E se inscreve lá também no Quinta Etei Porque é muito bom o canal, viu, gente? Só pela redublagem aí, tenho certeza que vai muita gente lá se inscrever Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Um beijo no coração E outro... Deixa só no coração mesmo E até o próximo vídeo Tchau!